O curso gratuito de ensino de viola bragueza na União de Ferreiros e Gondizalves em Braga encerrou esta quinta-feira com a entrega de diplomas aos finalistas. O curso nesta união teve início em julho e percorreu várias freguesias do Conselho. Esperamos que o município de Braga faça outras iniciativas, porque a Junta de Freguesias recebe com o braço aberto as iniciativas do município de Braga. Estes cursos de formação começaram num momento muito particular. Acho que foi o primeiro evento público que houve após o confinamento, foi a apresentação pública que estas sessões iriam começar. Tudo um bocadinho a medo, tudo com muitos receitos, para saber como é que se iria, efetivamente, concretizar. Portanto, no fundo, este tempo que passou das direitas à apresentação até agora, foi um tempo que se vê muito proveitoso, que acabou por conseguir-se concretizar em diferentes pontos do nosso território e com estes objetivos alcançados. Assistir a este encerramento, efetivamente, um palco de sal muito grande nestas provações, o que é ótimo, mostra bem a atratividade e o interesse que a piel nobreguesa e os instrumentos tradicionais no geral têm. Foi muito bom ouvir da voz do Sr. Doutor a dizer que aqui foi um dos grupos mais animados. Parabéns aos humanos. E, portanto, significa e reitera novamente o interesse que mostram pela viola. Em boa hora, até de mim, tomou esta decisão de fazer a apresentação e em boa hora também, então, para o Municipal. Acabou-me-se com o desafio e espero que este grupo não parte daqui, continuem e hajam outras informações de nível superior. Organizado pelo Município e pela Aderminho, o ensino gratuito deste instrumento ímpar da cultura bracarense teve como objetivo promover a cultura e o património de Braga.